Olá pessoal, vamos continuar com a nossa série Empreender na Espanha. Hoje estamos com a Aline, a Aline ela é professora de idiomas aqui em Valência e ela vai contar um pouquinho para a gente como foi a trajetória dela desde que ela chegou até o ponto dela abrir o seu negócio aqui. Aline? Oi? Bom, eu sou filha de um engenheiro empreendedor e uma professora de vocação. Eu saí do Brasil em 1998, fui estudar inglês na Inglaterra, onde eu conheci o meu marido. Na verdade era um curso de profissionalização no idioma, porque eu sempre estudei idiomas no Brasil, principalmente o inglês. Na Inglaterra eu conheci meu marido e nós fomos morar no Brasil durante um tempo, ele não se adaptou, estava muito acostumado com a vida europeia. Então nós resolvemos, escolhemos a Espanha como um ponto de equilíbrio, era um pouco do clima brasileiro, da gente brasileira, e aproveitaríamos o nosso idioma, que era o inglês, que nós trabalhávamos com isso, eu já no Brasil, e ele depois de muitos anos estudando na Inglaterra, onde ele fez a universidade lá. Então nós resolvemos que na Espanha seria o lugar ideal para a gente começar uma vida de empreendimento. Então com o nascimento do nosso segundo filho, nós resolvemos que era a hora da gente ter o nosso próprio negócio. Mas isso não foi chegar e abrirmos o nosso negócio. Nós tivemos três anos trabalhando para outras escolas, e a partir daí adquirimos a nossa experiência para montar o nosso próprio negócio. Qual o tipo de permissão de residência e trabalho que você tem, ou você tem nacionalidade? Bom, devido ao meu marido ter a nacionalidade europeia, a cidadania europeia, através dele eu solicitei o arraigo, e isso já foi há muitos anos atrás, eu já tenho atualmente a nacionalidade espanhola. Vamos lá, conta para a gente qual o tipo de negócio que você tem aqui. Bom, eu tenho, nós temos, meu marido e eu, desde 2005, nós abrimos a nossa escola de idiomas. Nós temos a licença para ensinar todos os idiomas. É ensinança privada, que se chama em espanhol. Então nós podemos ensinar idiomas como um âmbito privado para qualquer público. Bom, quais os tipos de curso que você oferece aqui na escola, e se tem algum que é específico para brasileiros? Ok, desde que nós abrimos a escola, nós temos curso de inglês, até a pessoa ter a certificação avançada, e sair pronto para, inclusive, trabalhar dando cursos de inglês. Nós temos alunos que já se tornaram professores de idiomas. Os cursos são de inglês, onde nós vamos em escolas também, nós nos deslocamos até o estabelecimento, como creches, como eu mencionei anteriormente. Vamos a empresas, dar cursos de inglês comercial. Nós recebemos os alunos no nosso centro. E formamos eles, seja em conversação, que é aula de speaking, ou outro tipo de curso, que é até ele adquirir um certificado oficial, que nós programamos o curso de setembro a junho, que é o ano letivo aqui na Espanha. Então, esses alunos se preparam ao longo do ano letivo. Em junho, nós preparamos eles para um certificado de Cambridge, que é o que mais a gente trabalha com inglês da Inglaterra, inglês britânico. Ou, se alguém precisa preparar para um TOEFL, para um IELTS, dependendo do que for necessário para a formação dessa pessoa, nós vamos prepará-los. Trabalhamos com traduções e o nosso carro-chefe de, ultimamente, o nosso novo projeto, é o Espanhol para Brasileiros, que é um curso super econômico, para quem vem morar na Espanha, já chega com essa opção, que é um curso específico para os brasileiros, porque nós aprendemos muito rápido o idioma. E é extremamente importante, quando a pessoa chega no país, que ela tenha uma formação acadêmica. Eu tive, meu marido teve, e isso nos facilitou, nos abriu muito a possibilidade de lidar com o público, porque nós somos, além de professores, nós somos empreendedores, então a gente está de cara ao público. E falar bem o idioma é extremamente importante. Os espanhóis não entendem o nosso português, eles têm um nível muito baixo. Aprendizado de idiomas é um público que tem dificuldade em aprender idiomas. E eles não se esforçam em entender um idioma que não seja o deles. Eles preferem que não entendem, né? Eles preferem não te entendem. Temos também francês, temos curso de italiano, temos curso do idioma local, que é o valenciano, que as crianças entram na escola e tem não só o castelhano, eles têm também o valenciano. Então, nós temos um reforço em tudo que for de idiomas. Que bacana! No Brasil, você já tinha experiência em empreender nessa área ou não? Agora, eu tinha experiência em sala de aula e eu tinha no sangue, no sangue do meu avô materno, da minha mãe, o ramo de sala de aula. Quando meu marido morou no Brasil, durante um ano da nossa trajetória, nós moramos no Brasil casados e ele também começou a dar aula, ele dava aula de espanhol, que ele já sabia, ele dava aula de inglês. Porém, quando nós viemos morar na Espanha, nós decidimos que depois de três anos aprendendo como era o público espanhol, trabalhando para outras pessoas, nós decidimos que nós poderíamos ter o nosso próprio negócio. Mas isso foi depois de ter estudado o público. E nós abrimos o nosso negócio em 2005, numa cidade pequena, não é Pueblo, é uma cidade que se chama Albacete. Ela fica no interior da Espanha, há duas horas e meia de Madrid. E lá foi onde começou a nossa empreitada. Em Albacete, quando você abriu o seu negócio, você começou ali do zero ou você já pegou algum que já estava em andamento, um traspasso? Sim, nós fizemos um estudo do centro de Albacete, dos bairros, e vimos que no centro da cidade ainda comportava uma escola e não tinha. Então, nós abrimos do zero. Depois de um estudo de mercado, nós resolvemos que a melhor opção, naquele momento, era abrir do zero. O que o seu tipo de negócio? Ele exige licenças, formações, o que que pede, né, para você estar legalmente trabalhando nessa área? Bom, nós dois temos curso superior, nós temos a formação acadêmica, temos certificado de Cambridge, os dois. E, sim, exige licença. Exige licença porque você tem que preparar o local, tem que pedir a permissão para que ali funcione uma atividade. Então, são registros que têm que ser feitos, é tudo oficialmente, corresponde uma papelada à burocracia, sim, existe, e ela tem que ser paga. Tem que pedir que um arquiteto faça um desenho de como é a superfície, de tudo que tem que constar. Sim, nós tivemos que pedir, e tem ainda que ser impedida a licença, e pagar para a prefeitura. Hora da verdade. Você pode me dizer, mais ou menos, qual foi o seu investimento inicial para abrir essa unidade quando você começou? Sim, bom, se nós voltarmos a 2005, que foi quando nós abrimos a primeira escola em Albacete, nós pegamos um, era um apartamento, na verdade, não era um local que estava no térreo, então, nós tínhamos uma porta onde entrava a recepção, e já tinham as salas formadas, porque as salas eram a divisória dos quartos. Ali, o investimento foi pouco, foi baixo. Nós precisávamos fazer só os banners, botar o layout da escola, e maquiar aquele apartamento para que fosse um local comercial. Então, o investimento ali foi baixo. Eu acho que agora nós temos que falar de uma realidade mais atual, que foi quando nós viemos para a Valência, porque nós decidimos trocar de cidade. Então, em janeiro de 2018, que foi o ano passado, o meu marido e eu decidimos que a escola de Albacete teria que continuar o caminho dela com outras pessoas, porque nós viemos para a Valência, porque procurávamos uma cidade mais universitária, que oferecesse mais beleza natural. Nós precisávamos de uma qualidade de vida melhor do que aquela que a Albacete estava nos oferecendo, apesar de que a escola funcionou durante muitos anos muito bem. Albacete é uma cidade bem menor, um pueblo bem menor. É uma cidade de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes. E nós já estávamos um pouco cansados daquele tamanho de cidade, procurávamos algo maior. Ao vir para a Valência, o meu marido continuou tocando a escola de Albacete, mas depois de cinco anos dessa distância, em viagens, semanal, uma hora e meia de ida, uma hora e meia de volta, cada segunda e quinta, ele fazia a ida e a volta. Então, nós resolvemos que a melhor coisa seria o quê? Empreender aqui em Valência. Então, nós empreendemos em Valência, e isso foi em 2013, quando nós abrimos a nova escola, na Espanha, né? A nossa London School, segundo centro. Nós abrimos em Valência em setembro de 2013. Aí eu me lembro bem dos valores. Por menos de 6 mil euros, você não começa do zero nada. Porém, nós investimos mais. E aí foi a questão. Nós tivemos... Nós não pegamos um negócio pronto. Nós fizemos uma grande obra. Era uma escola com muitos metros quadrados. Fizemos com muitas salas de aula. Pensando naquele processo que nós tínhamos vivido de uma Espanha anterior à crise. E aí o buraco foi mais embaixo. Pessoal. Nós, depois de um ano, a resposta do público não era como tinha sido planejado, esperado. E nós decidimos sair daquele local que tinha sido super preparado pra gente. Então, o investimento foi muito superior aos 6 mil euros. Nós passamos dos 10 mil euros. E mais as licenças, mais os gastos que tem de tocar um negócio. que não é só pagar o aluguel. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, a dimensão foi muito maior do que 6 mil euros. Porém, nós trocamos. Na mesma calçada, nós achamos um lugar menor. Continuamos atingindo o nosso público. Porém, reduzimos os metros quadrados. E ajeitamos a coisa. Que é o caso do empreendedor, né? Se não dá uma coisa certa aqui, você vai e ajeita de outro jeito. e faz o melhor que você pode pra que ele não acabe. Vêm crises, mas elas vão sendo solucionadas. Para poder se fortalecer. São aprendizados. Aline, em Albacete, sua escola estava indo super bem. O que você acha que foi feito diferente aqui em Valência? Você já estava com uma unidade muito mais estruturada, maior. E eu tinha experiência, hein? Sim, continuava, né? Com tudo que você tinha lá de experiência. Mas aqui não foi tão bem essa primeira chegada aqui, né? O início. É, realmente, nós lá, nós tivemos 3 anos morando na cidade e trabalhando com aquele público quando nós abrimos. Então, nós abrimos sabendo em que chão nós estávamos pisando. Quando nós mudamos pra Valência, eu estava aqui com os nossos 3 filhos e eu confesso que aí deve ter falhado a pesquisa de mercado. Porque na minha cabeça de mãe, eu queria estar próxima dos meus filhos. Eu não pensava em trabalhar num pueblo, que é uma cidade, um município próximo da cidade de Valência. Eu pensava que eu tinha que estar próximo deles. E o mais próximo que eu consegui, onde eu vi que não tinha tanta concorrência, foi onde eu me instalei. E ainda pensei, como nós chegamos a ter várias salas de aula ao mesmo tempo, na época de Albacete, vamos criar esse centro também desse tamanho. E não era outro público. Esse público não é igual. De uma cidade pra outra, muda muito. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que sempre pesquisar a cidade que você vai, se o seu público está ali. Porque, que às vezes até comento em alguns vídeos, às vezes até mesmo quem tem sucesso de um negócio no Brasil, quando chega aqui é diferente por isso. Porque, será que aquele público que eu tenho lá vai ter aqui? E aqui na Espanha é um exemplo de que não é igual. De uma cidade pra outra, muda. Já teve uma mudança tão grande, né? Você pode falar pra gente um pouquinho de custo de operação? O que que tem de despesa nesse tipo de negócio? Claro. Nós temos um custo do aluguel que depende dos metros do bairro onde você se instalar, né? Estamos falando desse bairro entre 550, 600 euros com a nossa estrutura. Estamos falando de impostos que vão ser pagos cada três meses. Então, nós temos os impostos do local que não é só pagar o aluguel. Nós temos que prestar contas ao governo sobre uma porcentagem desse aluguel cada três meses. E estamos falando de um imposto que é sobre o que você ganha. Então, trimestralmente você tem que prestar contas com o leão. E ainda a nossa taxa de autônomos do meu marido e minha. Então, isso varia só de autônomos varia em... 300 euros, 300 euros. Você já conseguiu abrir outras unidades aqui em Valência? Ou essa é única? Sim. Desde que nós decidimos que a de Albacete seria vendida que nós passamos para outras pessoas tocarem nós achamos que o melhor seria tentar também em outra cidade próxima daqui já que meus filhos já estão maiorzinhos eu já decidi e com a força do meu marido junto comigo ele já não tem a distância de ficar viajando e tal. Então, nós decidimos abrir próxima de Valência um outro centro que é na cidade cidadezinha de Alcácer. Ali nós temos um pouco mais metros quadrados e o aluguel varia um pouquinho inferior a esse. Hoje você tem quantos funcionários? Nós somos três atualmente mão de obra 100% meu marido e minha e mais uma pessoa que está com a gente também se divide entre os dois centros. Nós temos professores que vêm por obra de tempo de serviço então assim eu posso contratá-los por um curso concreto então aqui se chama por obra então a maioria das pessoas que vêm eles também são freelancers eles não trabalham só pra gente eu preciso dele pra duas horinhas em umas terças e quintas de tarde por exemplo porém eles trabalham em outras escolas também eles são autônomos autônomos sim mas não tem a estrutura montada em nome dele não pagam os impostos e tudo que a gente paga por trás porém eles prestam serviço a gente isso é muito comum aqui autônomos não quer dizer que você tem aqui só tem um espaço físico não você pode ser um prestador de serviço então ele não está deixando de trabalhar por conta mas ele não precisa ter uma estrutura física ele pode trabalhar pra uma outra unidade e vai pagar também por suas prestações de serviço só que não vai ter as despesas de local de instalação quais as vantagens e desvantagens que você identifica no seu ramo de negócio Curete eu acho que vantagens quando você gosta do que você trabalha você vê muitas vantagens e eu vejo vantagens desde que eu comecei a trabalhar como professora e eu me identifico com o que eu faço e quando você ama o que você faz por mais que tenha desvantagens porque tem elas vão vai equilibrar e as vantagens vão superar apesar das crises e de todos os probleminhas que vão surgindo vantagens eu faço o meu próprio horário eu decido se eu vou dar aquele grupo ou vou dar outro grupo posso fazer um pouquinho uma escolha do público que eu vou dar aula mais porque eu não posso escolher o público que eu vou receber na minha escola mas eu posso escolher quais são as horas que mais me convém pra estar dentro de sala de aula quais são as que me convém mais estar de cara ao público e eu administro eu e meu marido bolamos toda a criação do nosso próprio negócio desvantagens não paramos mas trabalhamos 24 horas por dia 7 dias na semana sempre maquinando e vendo o que pode ser feito melhor porque nós dependemos do boca a boca nós dependemos que o público goste do que ele está recebendo pra recomendar a nossa escola o que você faria diferente hoje se fosse abrir um novo negócio tudo depende do dinheiro que você tem pra investir se eu tivesse muito dinheiro pra investir estudar bem o mercado mais do que foi estudado investir principalmente em publicidade aí foi quando nós chegamos numa cidade grande nós achamos que era como Albacete que o boca a boca funcionaria chega muito rápido lá as informações em Albacete como em qualquer pueblo vai rápido então o que eu faria diferente investir em publicidade e também eu não abriria numa cidade grande tão competitiva como a Valência procuraria o que eu fiz depois de anos depois depois de alguns anos nós vimos que nós tínhamos que ter aberto numa cidadezinha porém outro público cuidado mentalidade ainda mais fechada eles desconfiam de quem está chegando de fora então falar muito bem o espanhol entrar na cultura deles de alguma maneira respeitando a cultura deles porém devagar sentindo o terreno isso é muito importante esse tempo pra poder conhecer o local então acho que todos seja quem tem muito dinheiro pra investir quem tem pouco ter se planejar pra ter um período pra conhecer o local que ele quer investir pra qualquer negócio isso acho que é o fundamental chegar tem muitas pessoas que às vezes conversam com a gente já querem vir do Brasil poxa já quero abrir um negócio não conhece nem a cidade nem nem se o tipo de negócio dele será bem aceito e já vem com essa ideia já de chegar e já abrir então assim se programe nem que você tenha que perder ou ficar uns meses sem trabalhar mas assim esse passo é fundamental pro sucesso do negócio escolher o local certo extremamente e eu não faria o que eu fiz que foi ter feito uma grande obra primeiro começa pequeno se você vê que a coisa vai se expandindo aluga o local do lado passa pra na mesma rua algo maior mas vai pouco a pouco começar como mínimo vai com o pé no chão sabe dá passos pequenos mas bem firmes segredo do sucesso qual conselho você dá pra quem tá vindo aqui pra Espanha e quer abrir um negócio aqui na cidade bom o conselho número 1 é tenha uma reserva pra pelo menos um ano e meio você ver se o negócio arrancou porque o primeiro ano de um empreendimento o mais normal é que as contas vão chegando e ainda não tem uma entrada em que te estabilize ainda então você tem que contar pensar negativo eu não quero não quero ser tão extremista porém se tudo der errado quanto que eu tenho que ter pra garantir o primeiro ano do meu negócio até que fique conhecida daqui a pouco boca a boca vá se fazendo e o público vá te indicando sabe e ser criativo nós há pouco tempo criamos um curso de espanhol vendo que vários brasileiros estão vindo então nós falamos vamos abrir o curso de espanhol pra brasileiros vamos criar projetos de verão vamos mandar as crianças pra Inglaterra fazer acampamento escola colônia de férias em inglês então assim a criatividade tem que estar sempre independentemente do que tipo se virar nos 30 se virar nos 30 você tem um negócio mas tem que ir procurando outras alternativas não ficar parado esperando cair do céu aqui na Espanha não é como no Brasil as pessoas não pagam o curso anual elas pagam mês a mês se elas decidem que em novembro elas não vão vir porque elas vão fazer uma viagem pro estrangeiro ou não vão vir porque simplesmente não podem vir elas não vão continuar pagando e aí você tem que contar com que se você tinha 30 alunos você passa de repente até 25 e as tuas contas continuam chegando então não tem muita estabilidade financeira no sentido de que ai eu comecei o ano com 50 alunos eu vou terminar o ano com pelo menos 50 alunos porque eles vão me pagar mensalmente o carnezinho não na Espanha não se paga carnezinho eles vêm pagam em dinheiro ou transferência bancária porém ao mês que eles estão assistindo a aula se por algum motivo eles deixam de assistir eles não vão continuar te pagando e isso é o que desequilibra as finanças agora vamos finalizar gostaria de agradecer muito a Aline por ter contado um pouquinho como foi o processo dela para abrir um negócio aqui em Valência vamos aproveitar para fazer uma propaganda também né obrigada eu pela possibilidade oportunidade de falar da minha história eu convido todos vocês a virem a tentar fazer uma aulinha ver com a gente se a gente pode colaborar no aprendizado de vocês tanto de inglês quanto do espanhol quando chegarem na Espanha é muito importante aprender o idioma tá nós estamos em Valência muito próximo de uma rua que se chama Angel Guimerá de uma grande avenida Avenida del Cid estamos ali no meio acesse as redes sociais e também nos encontram no Pueblo de Alcácer que está a uns 15, 20 km de Valência eu vou deixar um link da escola dela aqui abaixo na descrição obrigada por ter ficado até o final se possível deixa um likezinho pra gente e até a próxima tchau beãe red green blue blue excellent thank you ma too says Robin Tchau, tchau.